Desde a sua fundação em 1952, a Papyrus tem a inovação no seu DNA. Da antiga fábrica de chapéus até a produção supermoderna de papel cartão, o nosso maior produto é o nosso serviço. Pensando em aprimorar ainda mais o trabalho de coautoria que fazemos com nossos clientes e end-users, nós criamos o Vitalab, um laboratório moderno, com equipamentos de ponta e técnicos preparados para fazer ensaios, testes e análises para o desenvolvimento dos melhores sistemas de embalagens. Nós pensamos o Vitalab aqui nesse espaço, no Brooklyn, no nosso escritório comercial, estrategicamente porque São Paulo é um povo de produção de embalagens, Então isso facilita o acesso dos gráficos e dos end-users de qualquer lugar do Brasil aqui para esse nosso laboratório. Nosso Vitalab foi montado para atender exatamente você, com toda a estrutura e com toda a expertise da nossa área técnica. Nossos equipamentos são calibrados por empresas acreditadas pelo Inmetro e prontos para atender você com ensaios precisos. Aqui emitimos laudos dos ensaios contendo análise completa do seu sistema de embalagem. Alguns clientes já puderam usufruir dessa facilidade proporcionada pela Papyrus e são a fonte mais confiável para contar como é essa experiência. O Vitalab foi uma ferramenta fundamental e importante no desenvolvimento do projeto para comparativo técnico entre a especificação do cartão atual e a nova proposta, permitindo garantir a qualidade da entrega. Além da alta confiabilidade, a agilidade da equipe e a localização do Vitalab, no coração do Brasil também fez diferença para a Seara. Outro ponto importante a frisar é que se as respectivas análises técnicas tivessem sido realizadas nos órgãos específicos que normalmente nós contratamos, teríamos um tempo de resposta muito mais longo de projeto. Testar cada aspecto de uma embalagem antes de rodar grandes quantidades e enviar para o cliente final pode ser determinante para que o produto seja um sucesso. Então, como levar tranquilidade para esses chefes, para essas marcas, marcas multinacionais, em alguns casos, para falar, vai funcionar? Então a gente, conhecendo, testando vocês com o laboratório que vocês têm também, que nos dá esse suporte, eu posso te falar que eu fico muito seguro em oferecer. Usar nossa flexibilidade para se transformar de acordo com as necessidades do mercado e continuar oferecendo o melhor serviço. Esta é a missão da Papyrus. Esperamos vocês no Vitalab. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto